A música lenta que eles vão dançar é É boa, hein? É boa E a música black Cristina Aguilera Todo pronto, DJ, podemos chamar? Balando! Olha, 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 você começa a gostarzinho É meu, né? É meu, não existe outra Correal, você só vai É meu, é meu, é minha É meu, você está dentro Pois está no pior, quer ser E eu, você está claro Porque você eu, você está dentro Eu não tenho brilhante Você está dentro Separada aqui, hoje Resposta Agora triste, amei Vecду Dizando o que eu fiz Mas te julgas, tu és pra mim, mas hoje eu nunca te mentir Dime, meu amor, e não a vou deixar, sempre sobre este ver O problema é que nós é só uma condição O problema é que nós é só uma condição O problema é que nós é só uma condição O problema é que nós é só uma condição O problema é que nós é só uma condição O problema é que nós é só uma condição